Alô? Alô, Daniel? Oi! Aqui é Eri Velto, meu campista do ABC. Beleza? Beleza, cara! Diga aí! Estou aniversariando hoje e queria dois presentes seus. Que você renovasse seu sócio e que amanhã você vence para a Frasqueira junto com a torcida mais querida do Brasil. Cara, claro, claro que sim, com certeza. Beleza? Com certeza que amanhã de manhã estaria aí renovando meu sócio e no final de dia nem à noite a gente estaria aí no Camargo. Beleza, então. Que você possa convidar a Frasqueira para estar lotada aqui junto com a gente para que a gente possa conseguir um bom resultado amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, cara. Vou convocar os meus outros colegas da Muniz. Vamos lotar um Frasqueirão aí. Beleza, então. Viu? Um abraço. Um abraço, cara. Um abraço. Alô? Alô, Otávio? Aqui é a Erivel, meu campista do ABC. Beleza? Pois não, Erivel. Tudo bom, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Estou sabendo que você renovou o sócio. Queria agradecer isso, porque isso é muito importante para a gente. E também queria pedir um presente. Que você viesse amanhã junto com a Frasqueira para nos apoiar do começo ao fim. que você pudesse convidar todos os seus amigos ABCDistas. Com certeza, amigo. Todos os meus amigos saiam convocados aí para mais novas vitórias. Viu? Se Deus quiser. Esse é o meu presente que eu te peço. Beleza? Valeu, Erivel. Tudo bom, amigo. Obrigado. E amanhã pode contar com você. Tá. Um abraço. Um abraço. Valeu.